Não há beleza maior que a natureza Que meu Deus criou Não há nada mais bonito do que o meu Deus um dia formou Olhando as lindas paisagens no alto do monte E o vento a soprar Olho pro céu e sinto o desejo de gritar bem alto E glorificar Meu Deus, és tão grandioso És maravilhoso Deus da criação Meu Deus, não me deixes cair Quero ficar firme sempre em suas mãos Olhando as lindas flores desabrochando na primavera A lua, o sol e as estrelas iluminando a face da terra Na mata os passarinhos cantam lindas melodias para o meu Senhor Foi contemplando essas maravilhas Que fiz destino ao Deus criador Meu Deus, és tão grandioso É maravilhoso És maravilhoso Deus da criação Deus, não me deixes cair Quero ficar firme sempre em suas mãos Ó Mostra Não helemaal Todos Obrigado.